Eu vou te sarrar, te catucar, tu não conta pra ninguém A misa de colorida entre eu e tu, meu bem Eu vou te sarrar, te catucar, tu não conta pra ninguém A misa de colorida entre eu e tu, meu bem Eu vou te sarrar, te catucar, tu não conta pra ninguém A misa de colorida entre eu e tu, meu bem Eu vou te sarrar, te catucar, tu não conta pra ninguém A misa de colorida entre eu e tu, meu bem Tote bugi, ecologista, especialista em VPEC Pode ser branco ou pretinha, cabelo da outra Tote bugi, ecologista, especialista em VPEC Pode ser branco ou pretinha, cabelo da outra O cordeiro deu meia noite, ela sabe onde me encontrar Eu vou te sarra, te catucar, tu não conta pra ninguém Amizade colorida entre eu e tu, meu bem Eu vou te sarra, te catucar, tu não conta pra ninguém Amizade colorida entre eu e tu, meu bem Eu vou te sarrar de catupar, tu não contar com ninguém Amizade colorida entre eu e do meu bem Pode fugir, ecologista especialista em IPPEC Pode ser branco ou pretinho no cabelo da odarê Pode fugir, ecologista especialista em IPPEC Pode ser branco ou pretinho no cabelo da odarê O Cordeiro deu meia-noite, ela sabe onde me encontrar O Cordeiro deu meia-noite, ela sabe onde me encontrar